Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Tá eu aqui de novo no 21º vídeo da série 50 vídeos da Enri, pois é, já fizemos 21 vídeos falando dessas belezuras aqui ó, tá? E essa daqui também pode ser sua, como? Você tem que assistir o primeiro vídeo da série 50 vídeos da Enri, tá? Tem que ir lá no primeiro vídeo dessa série pra você poder entender. Hoje eu tô aqui com essa belezura aqui que é uma serra circular, a bateria. Qual é o modelo dela? TE-CS18-165LI. O que ela tem de bacana? Bom, primeiro, corte em 45 graus, corte retos, é a bateria, só de ser a bateria, é forte. É uma ferramenta pra aguentar a pauleira com uma saranduba, essas coisas? Não, eu tenho que ser sincero. Eu testei muito ela, ela é mais pra aquela galera do MDF, aquela galera que trabalha com coisas mais suaves, tá? Não é pra aqueles trabalhos pesadão, não é, tá pessoal? Esse modelo não é, não tem esse perfil. Eu testei, fiz vários cortes e quando você pega uma madeira tipo uma saranduba, ela trava muito, mas quando você pega uma madeira mais suave, você brinca. O meu primo, por exemplo, montou o móvel aqui da minha casa, ele usou, tá? Gostou, eu queria só ficar usando ela, tá bom? Então assim, tô indicando aqui pra vocês, mas vocês têm que saber, vocês têm que entender as limitações de uma ferramenta, tá bom? Bom, se você usar a ferramenta dentro das suas limitações, você só vai se dar bem, você só vai se dar bem, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Fica atento aí nos próximos vídeos, porque vai ter muito vídeo aqui, que vai ser passo a passo pra vocês aprenderem no detalhe como funcionam essas ferramentas. Muita gente que não, às vezes, não sabe como trabalhar, assistindo o pulo do gato, você pode não só saber se é boa, como também aprender a trabalhar com ela, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, vocês sabem que ferramenta, bateria, é tudo de bom, né? Valeu? Tamo junto. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, bem aqui. Lixadeira, aspirador. Rondador de cerca, viva, né? É esse aqui, ó. Rondelete, chave de impacto, martelete, mais um espesador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, parafusadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular, bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico-tico, e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto